Olá, meu nome é Luiz Pereira Justo, sou médico-psiquiatra e vou falar um pouco sobre preservação da saúde, especialmente saúde mental, neste tempo de enfrentamento da Covid-19. A primeira coisa muito importante é respeitarmos o isolamento social. Então vamos ficar muito mais tempo em casa e convivendo menos com outras pessoas presencialmente do que estamos habituados. Temos que fazer disso o melhor possível. Talvez a primeira coisa seja mantermos algumas rotinas acordando e dormindo mais ou menos nos mesmos horários e preenchendo os nossos dias com atividades que a gente considere úteis. Também vale a pena não nos dedicarmos excessivamente à informação sobre a doença, sobre o que está acontecendo em termos de pandemia no mundo. Sim, podemos saber sobre isso uma vez por dia e depois vamos tentar desviar a nossa atenção para outros temas. Isso pode nos ajudar, ajudar a preservar o nosso bom funcionamento. Também valeria a pena cuidarmos de fazer exercícios diariamente dentro da nossa casa, assim como leituras, enfim, temos atividades de lazer, coisas que nos deem prazer também dentro das possibilidades que temos. Não vamos nos esquecer do contato com outras pessoas, só que será feito de um modo diferente do habitual. Não vamos ter esse contato presencialmente, vamos falar por telefone, por vídeo, enfim, da maneira que for mais fácil para nós, que for mais acessível, vamos nos comunicar com outras pessoas até compartilhar as nossas questões mais dessa maneira. Importante não deixarmos o medo, os temores, tomar em conta da gente. Um pouquinho, todos nós temos medo, temos temores em relação ao que pode acontecer, mas isso tem que ter um limite, tem que ser algo dentro do razoável. Então, temos que ter cuidado com notícias falsas, com alarmismo. Na verdade, é lógico que é importante que a gente se preserve em todos os sentidos, mas filtrando um pouquinho o que chega até a gente. Obrigado.